Apesar de sentir-me salvo E ter a certeza da redenção De todos os pecados De cada transgressão O Senhor me mostrou um erro Uma ferida que ficou aberta Uma palavra que ficou no coração Uma semente que brotou em maldição Algo que eu precisava terminar Aquela mágoa precisava dissipar Um perdão que gritava pra nascer A humilhação que eu devia conhecer Mas com amor Tudo consegui resolver O amor Viu milagre acontecer Se você tem algo pra terminar Vai Seja você o canal do perdão E vai Com verdade se alcança A aliança de amor Se você não vai Seja você o canal do perdão E vai Com verdade se alcança De amor De amor Se você não vai Seja você o canal do perdão E vai Na aliança de amor Seja você o canal do perdão 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 Amém.